Oi pessoal, eu sou o Jair Oliveira, Jairzinho. E eu sou a Tânia Calil. E estamos muito felizes de estar aqui participando dessa campanha importantíssima, que é a Campanha do Agasalho 2015. A gente vai convidar todos vocês para participarem, cada um doar um pouquinho e poder aquecer quem não tem. Vamos com a gente? É isso aí. Doe também. Legenda Adriana Zanotto